Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o segredo em volta de luz e Vitor Manuel na novela mexicana Mar de Amor. Quer saber do que se trata? Então, vai comigo! No momento em que resolveu retornar para a Praia Escondida, Vitor Manuel não imaginava que iria se deparar com uma verdade inesperada sobre a sua origem em Mar de Amor. O escritor se aproximará de luz sem nem desconfiar que ela é a sua mãe biológica. Tudo ocorrerá quando, ainda em seus primeiros dias de volta ao povoado, o viúvo de coral cruza com a ex-amante de leão. Entre as praias locais, a reconhece imediatamente, já que quando criança costumava brincar com Lorenzo, o filho que ela criou. Ambos conversarão em um clima agradável e o mocinho demonstrará bastante carinho por Luz, já que ela costumava tratar ele muito bem na infância. Luz, por sua vez, mal conseguirá esconder o tão quão chocada estará. Em seguida, o segredo que unirá os dois virá à tona, do qual a mulher é a verdadeira mãe do galã. No passado, ela teve um caso com o pai do rapaz, do qual já é falecido. Para não escandalizar a família e a sociedade local, o ricaço tirou o Vitor dos braços da amante e o criou como seu filho e de sua esposa, Lúcia. O escritor é meio irmão de Lorenzo e também de Jorge. E aí, o que vocês acharam? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho